É gente, é nesse clima de Oktoberfest. Agora olha só aqui do meu lado, quanta gente linda. Vocês sabiam que aqui em Blumenau existe um concurso para premiar aí a beleza negra? É gente, o Marcos Vinícius vai explicar aqui pra gente, porque ele é o idealizador desse concurso. Oi Marcos, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, sejam muito bem-vindos aqui no Ver Mais. Me conta, por que a ideia de fazer um concurso, né, pra elevar aí a beleza dessas mulheres maravilhosas que estão aqui com a gente? Então, nosso concurso tem como objetivo, né, tá destacando a beleza negra na cidade, no qual a gente tem uma cidade da cultura alemã. Por que também não fazer um concurso voltado para o público negro? Então, nosso objetivo é estar dando representatividade no nosso concurso e estar mostrando e destacando a beleza catarinense, né? Bacana, gente. Olha, elas são lindas, tá? Estão de máscara, mas olha só, sorrindo com o olho. Minha mulherada maravilhosa. Me conta, vou pedir pra você passar o microfone aqui. Me fala teu nome. Meu nome é Yasmin. Yasmin, Yasmin. O que você acha, assim, desse concurso? Eu sei que já não tem mais inscrições, as inscrições já não estão mais abertas. Vai ocorrer no dia 21 de novembro, justamente aí pra celebrar a data da consciência negra que aqui no Brasil é comemorado no dia 20, né? Agora você, né? Uma mulher negra linda. Como que você vê esse concurso e todas essas ações, assim, que elevam a beleza e a cultura também afrodescendente? Esse concurso, ele é muito importante, não só pra enaltecer, na verdade, a cultura negra, né? Assim como também pra mostrar a diversidade que a gente tem, não só em Blumenau, como em todo o nosso Brasil, nosso estado, né? Pra representar a cultura, a beleza, a etnia e sim a representatividade, que é importante a gente estar aqui falando também de autoestima. Ai, é verdade, gente. Autoestima. Muito bom isso. Essas meninas e vocês têm um papel gigante, né? Pra elevar realmente a autoestima dos afrodescendentes. Vamos passar de novo pro Marcos, que agora eu quero te perguntar. Sei que não dá mais pra se inscrever, né? Pra participar do concurso. Mas quem quer ir lá prestigiar, pode ir. Onde que acontece? Que dia? Como que a gente adquire o ingresso? Então, o nosso concurso vai acontecer no Espaço Verdante, né? No dia 21 de novembro, com início às 16 horas da tarde. E a gente tá fazendo as vendas já antecipadas com questão de mesa de reserva, né? Postando Covid, né? Então a gente tá fazendo a venda tudo antecipada, as candidatas também estão vendendo o ingresso antecipado. Qualquer dúvida é só entrar com a gente no nosso perfil, ou também no direct aqui, ou pode mandar também no WhatsApp, que tem na bio do nosso perfil do Instagram. Legal, gente. Nós vamos falar ainda muito mais sobre o concurso Beleza Negra no Vermais. Então você fica bem ligadinho, porque a gente vai mostrar pra você como que adquire o ingresso pra participar do concurso. Meninas, Marcos, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada por participarem do Vermais e sejam sempre muito bem-vindas.